Oi gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu acabei de fazer no Brechó aqui nos Estados Unidos. Vou ver essas coisas todas aqui. Não me pergunto o preço que eu tô arrependida, mas gente, o preço é muita coisa. Então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui tudo que eu comprei, a maioria é pra outono e inverno, que a gente vai entrar no outono e inverno agora. A gente já tá no outono, na verdade, enfim. Então eu fui procurando, assim, umas coisas mais neutras, mais quentinhas e tal. Então eu já sabia mais ou menos o que eu queria e eu fui com a cabeça certa, já pensando, assim, paleta de cor e tudo mais. E algumas coisinhas eu olhei e fiquei assim, ah, muito baratinho, vou levar. Enfim. Então, vamos começar a ver aqui o que eu comprei, mas antes, se inscreve no canal se você não é inscrito e me segue no Instagram, tá bom? Pra você me acompanhar. Eu sei que eu não posto muito lá, meus seguidores sabem, mas vai que um dia eu vou ter mais tempo. Enfim, vambora! Vou começar mostrando o que tem aqui nessa bolsa. É uma bolsa. É um tamanho médio, não é grande. Você pode carregar ela com a alça curta ou com a alça longa. Aqui tem um bolsinho. Ela tem algumas divisórias aqui, ó. Aqui você abre assim, aqui tem uma parte, outra parte e outra. Então parece que ela é pequena, mas ela tem muitos compartimentos, então vai ser bem útil. É um tom creme com preto, então bem limpo também. E foi R$9,99. Comprei esses sapatos aqui, meu tamanho certinho, aquela sapatilha normal que é aberta atrás, enfim, não sei muito explicar o que é isso aqui. Mas enfim, foi R$9,99. Não achei assim barato, mas tava precisando muito de algo assim, então eu vi e falei, tá bom, vamos. Agora tem esse vestido aqui da Zara. Ó, tem esse decotezinho V aqui, bem fofinho. Tem esses babadinhos. Aqui a manga, ela é ajustável. E tem mais babados na ponta, e vocês sabem que eu adoro um babado. Última coisa dessa bolsa, é na verdade um vestido meio verão, mas sabe, minha cor favorita é azul. E eu já fiquei pensando no verão do ano que vem. Porque eu sou assim, eu passo o ano inteiro só esperando o verão. Aí eu fiquei, ai, na praia, esse vestido vai ser lindo. Aí eu fui e comprei, sabe. Ele é meio tie-dye, me usou muito. Não sei, gente. Não sei explicar. Eu olhei, eu gostei e eu trouxe. Porque é nada recortou. Comprei essa blusinha. Aqui. Da O'Neve, que é uma marca da Gap. Ela tem babados. De novo, tem babado aqui. Na alça. Bem assim, bem fofinha. Se eu não me engano, foi R$2,99. Ah, foi R$3. Mas é fofa. E vai dar pra usar no outono. Comprei essa blusa aqui, que é aquela... Que é pra ficar assim, bem grudadinha no corpo, sabe. Foi R$3 também essa. É uma blusa normal de manga preta. Só que ela fica um pouco transparente. Então, a intenção dela é você usar, tipo, embaixo de um blazer. Não sei, um casaco. Entendeu? Alguma coisa assim. Enfim. Comprei esse cardigan aqui, que é um cinza bem escuro, quase preto. Eu queria preto, mas... É um grafite, né? Mas ele é bem aconchegantezinho, fofinho, vestido na loja. Ah, não sei. Eu gostei. Então, consegui. Essa blusa, eu não sei se eu gostei. Acho que... Achei ela muito... Essas filmes, sabe, de comédia romântica, essa blusa. Sabe, essas louras americanas. Só consigo ver essas mulheres vestindo isso. Eu não consigo me ver vestindo. Mas como eu disse, azul é minha cor favorita. Meu cabelo já tá todo louco. Enfim. Azul é minha coisa... Azul é minha cor favorita. Então, eu falei, ah, gostei. Achei fofo. Não sei. Vou tentar usar. Eu gostei. Vou tentar usar, mas esse estereótipo não sai da minha cabeça. Comprei essa outra blusa preta, que é tipo um moletom, mas ele é bem fininho, sabe? Então, é bem tipo pra começo de inverno ou outono. Ou então, quando você quer, tipo, se agasalhar com vários... Como é que fala? Layers. Vou botar a tradução na tela. Vocês sabem que eu esqueço. Comprei esse blazer aqui, que eu achei lindo. Eu queria mesmo uma coisa dessa cor. Sabe? Ele não foi barato. Deixa eu ver aqui. Tá, ele foi R$9,99. Foi barato, sim. Enfim, eu amo essa cor. Acho que pra outono e inverno ela é linda. Essa cor de beijo caramelo. E eu não tinha um blazer dessa cor. Eu queria uma coisa que fosse bonita. Assim, quentinha. Que não parecesse muito coisa de avó. Então, acho que isso aqui ficou bem, assim... No meio da expectativa, sabe? Não ficou muito. Não é expectativa, não. Mas, ó. Bem fashion. Vou ter que voltar em Nova York só pra eu ver isso aqui. Porque aqui na minha cidade, gente, eu falo dos infernos. Ah, mas eu adorei. Ok. Uma coisa que eu tenho uma relação de amoiode são camisas jeans. E aí eu tive uma outra camisa jeans no Brasil. Mas elas eram super vagabundas. Já chegavam na máquina. Aí eu fiquei um tempo, sabe? Ah, deixa pra lá. Não vou mais tentar, não. Porque não vale a pena. E aí eu vi essa daqui e eu achei muito fofa. Eu falei, nossa, ela parece ser boa. Eu conheço a marca. Ela é relativamente boa. O tamanho é G. Só que eu vesti lá e eu falei, ah. Eu uso ela aberta, sabe? Como se fosse uma camisa assim. Ao invés de, tipo, realmente fechar. Se eu quiser fechar, vai ficar realmente largo. Mas se eu usar assim, ó. Tá tudo bem, entendeu? Então, é. Eu adorei. Agora eu peguei esse vestido preto. Já pensando assim, né? Vixe bota e tal. Com blazer. Não. Porque ele é muito básico. E eu achei ele lindo, sabe? Tipo, ele não tem, na verdade. Como é que fala? Estação. Pode vestir no verão. Outono, primavera. Dependendo com o que você combinar, entendeu? Ele é bem simplesinho. O pano, ele é grossinho, sim. Mas assim, não é quente. Eu gostei do detalhe da manga aqui. Ó. Enfim. Adorei! Eu vi essa blusa xadrez da Calvin Klein. E, adivinha? Tamanho G. Mas eu olhei e falei assim, nossa, eu adorei essa estampa xadrez. Porque nem todas as estampas xadrez são legais, né? São, assim, bonitas. E essa aqui eu gostei. Tem um padrãozinho, assim, legal. E aí eu falei, vou vestir. Mas não sei se eu vou gostar. Porque pode ser que fique muito grande. Mas aí eu pensei a mesma coisa da blusa jeans. Falei, ah, se não couber, vai ficar pra eu usar aberta, sabe? E blusa xadrez, na maioria das vezes, a gente usa aberta mesmo. Então, vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Adorei, gente. Ótima coisa esse moletom aqui. Eu achei um amorzinho. Foi 3 dólares. Olha, que belezinha. É tamanho M. Fica grande em mim, eu acho. Eu não provei. Mas eu achei super neutro, sabe? Assim, um tomzinho bem amorzinho. Vou usar com jeans, com bota. Com tudo, enfim. E eu vou provar pela primeira vez agora com vocês. Ignorem a blusa por baixo, tá? Pensem no... Como ela... É. Ó. Então, essas foram minhas comprinhas no brechó. Não é a primeira vez que eu compro no brechó aqui nos Estados Unidos. Geralmente, eu posto nos stories do Instagram. Sempre que eu compro roupa e não aqui no canal. Então, eu pensei... Ah, vou fazer no canal, assim, uma vez ou outra. Eu sei que não é que todo mundo gosta de assistir, mas... Ultimamente, eu tenho sentido, tipo, gravar qualquer coisa que eu quiser e postar. Porque eu sei que algumas pessoas vão gostar, enfim. Ah, então foi isso. Muito obrigada por ter assistido. Como eu falei, se você não se esquece no canal, você se inscreve antes de sair, tá bom? Não saia de menino. E me siga no Instagram, tá bom? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!